Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi tirando a roupa, tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Então me leve pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai prevalecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Nós gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Quem nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo, imagina o mundo belo sim Com você do lado, gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Quem nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo, imagina o mundo belo sim Com você do lado É doce É doce É doce É doce É doce É doce É doce